Fala pessoas, dia 30 do 5, terça-feira, ainda um pouco gripado, fiquei esses dias fora. Por causa da gripe, não tava conseguindo nem falar, hoje eu já consigo. E vamos às informações que, quando eu não estou doente, não acontece nada demais. É só ficar doente que o Maduro vem pro Brasil. A gente esperava que isso demoraria um pouco mais, mas já aconteceu. E aí a gente vai ter que falar de passo a passo pra onde o Brasil está se encaminhando e quais foram os passos do Lula até agora, que, no momento, a gente vê aí um posicionamento do Brasil completamente contrário aos Estados Unidos. E as implicações que podem ocorrer aqui são muito sérias, tá? Primeiro passo foi quando o presidente Lula ignorou o Zelensky. Quase entrou no papel ali. Raramente você vê o Lula lendo. Tava lá lendo o papel, nem levantou a cabeça. Enquanto o Zelensky cumprimentava todo mundo, né? Todo mundo ficou meio assim, sem graça. Acharam que ele ia falar com o Zelensky. Depois, um passo ainda maior, que foi que Putin interrompeu uma reunião para atender o telefonema do Lula. O Putin, inclusive, todo animado, todo sorridente, muito feliz, tá? E isso aí é legal pra gente fazer uma reflexão do que aconteceu com o Bolsonaro, visita do Bolsonaro ao Putin. E você vê que o Putin sempre foi o grande amigo do Lula. Na verdade, o Briggs foi alcançado com o Brasil através do Lula, lá pra 2005, se eu não me engano, tá? Um grande passo. Então, você sabe. Putin conversou com o Lula e isso significa pro mundo que existe uma ligação. Voltando pro Brasil, chega o Lula e recebe Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. Uma viagem completamente, assim, quase que secreta, sendo que existe aí várias buscas em questão do Maduro, né? Ele é tratado pelos Estados Unidos como um criminoso, chegou no Brasil, né? E é que a união entre Brasil e Venezuela está de volta a um novo mapa. E o novo mapa deve ser construído de esmadura em Brasília, com certeza. Boa parte, acho que só tirando Chile e Uruguai que discordaram do Lula, a maioria está realmente vermelha. E você vê que o bloco comunista, né? Eurasiano está aqui crescendo demais no Brasil. Enquanto isso, os Estados Unidos dormem muito bem, né? Não sei o que eles estão tramando. Se isso faz parte do plano, eu começo a ficar um pouco preocupado. Lula chama encontro com o Maduro de momento histórico que revive política externa, né? É realmente histórico. Porque, na verdade, está tudo declarado do Lula. Inclusive, no Japão ele citou bomba de Hiroshima, né? Falou dos Estados Unidos e ataques. E só por aí você vê como o Lula está enfrentando os Estados Unidos. Muito mais rápido do que eu imaginava. Se existia algum acordo do Lula ficar tranquilo na dele enquanto as coisas iam desenrolando durante esses quatro anos, tudo foi por água abaixo. Porque a aceleração, né? A gente vai falar de aceleração hoje do Lula, está muito maior do que todos prevíamos, né? E aí tem alguns apoiadores que falam. Sou apoiador do presidente Lula, mas também a mim incomoda muito essas relações com regimes autoritários como o venezuelano. A gente lê esses comentários e pergunta de onde vem essas pessoas que nunca ouviram falar, né? Da questão comunista da coisa. Por que você acha que o Lula está aí tão... Na verdade, ele não só recebeu o Maduro, tá? Ele defendeu com unhas e dentes o Maduro. Falou para o Maduro trabalhar com uma narrativa que possa favorecê-lo. Para quem não sabe, a Venezuela 94% do povo está em extrema pobreza. Está pior que Cuba, Venezuela, um país que na verdade é um grande inferno. E o Lula está falando para o Maduro tentar, né? Falar que está sofrendo sanções. Que a culpa, igual falaram a vida inteira de Cuba, que o problema de Cuba não é que eles são autoritários. É que as sanções fizeram o país assim. Mesma coisa provavelmente vai ser dito da Rússia também. Mas a Rússia é muito grande, né? Haddad diz que o Brasil vai revisar dívida da Venezuela. Revisar como? Nunca pretenderam pagar, na minha opinião. Mas pode ser que eles vão revisar, ao invés deles nos pagar, para a gente pagar para eles. Porque é muito provável que aconteça, né? Presidente de Uruguai e Chile divergem de Lula sobre a situação na Venezuela. É estranhamente, existe aí alguns esquerdistas que existem limites. Maduro é um limite que Lula recebeu, né? Porque as coisas estão muito avançadas, tá? Olha só. No passado, o TSE proibiu a associação de Lula a ditador da Venezuela. Mas e agora que ele mesmo se associou? Então, falando isso, né? Justiça eleitoral proibiu relacionar Lula a Maduro. E hoje eles se encontram. É porque na época das eleições, o que mais me deixou até, assim, pasmo, foi a questão de artistas não podem ser criticados nas redes, como se fosse uma elite da sociedade. Entre outras milhares de coisas que aconteceram nas eleições, que a gente tinha que ficar calado. Mas isso aqui demonstra, né? Que são planos que vão avançando demais dos comunistas. Sem aviso prévio, o Planalto decide dar pompas oficiais à visita de Maduro. Além de foi, sem aviso prévio, foi de surpresa. Os militares bateram continência. Por isso que a gente fala aqui dos militares. Pô, eu sei que pouca gente anda passando pano pra militares ainda, né? Mas aprenda que os militares, boa parte deles, não estarem aí, né? Com essa questão de comunismo invadindo o Brasil, pelo visto, né? Eles estão batendo continência pro Maduro. Lula critica dólar e defende Venezuela no BRICS durante a visita de Maduro. Como eu sempre falei, historicamente falando, Lula vai defender o BRICS, que é a questão da Rússia, e vai criticar o dólar, que é os Estados Unidos, né? As críticas aos Estados Unidos estão cada vez maiores. Só falta ele realmente falar contra, absolutamente, os Estados Unidos. Mas eu acho que nem precisa. Todas essas declarações demonstram que o Lula está pronto para a guerra. Isso é uma guerra, tá? Lula diz que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo. De quem? Dos Estados Unidos, tá bom? Estados Unidos oferece recompensa de 15 milhões por Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Então, 15 milhões, né? E ele tá vindo aqui. Maduro, na verdade, até deixou de ir pra Argentina uma vez com medo dessas coisas, né? De ser preso. E aqui no Brasil, ele teve essa segurança. Você vê como as coisas estão avançando, tá? Então, você vê os passos. Ignora os helenses, que liga pro Putin. Próximo passo, traz Maduro pro Brasil. Maduro, que é um grande aí parceiro também da Rússia, tá? Não se engane. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela, tá? Eu conheci um fascista aqui no Brasil, diz Lula, em referência ao Bolsonaro. E aí começa a cair a ficha, acho que, de muita gente. Muita gente que estava muito calmamente falando que Bolsonaro era muito ruim. Tá começando a acordar pra vida e vendo que o Lula é capaz. E eu estou só observando, porque nós avisamos demais aqui, ó. Cuidado com o PT, que ele volta. Era piada. O Brasil pode ver a Venezuela. E era virar piada. Era tudo piada pra esses caras. Vamos ver. Militares chineses desembarcam no Brasil. Integrantes das três forças visitam o país em meio à desconfiança dos Estados Unidos. Esse é outro grande passo, né? Uma delegação de 20 militares chineses desembarca nesta terça-feira, 30 em Brasília. O grupo será recebido amanhã no quartel-general do Exército. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistirão a palestra sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército. A comitiva é formada em sua maioria por oficiais generais e cumprirá a agenda também no Rio de Janeiro. A visita ao Brasil conta com a compra de militares chineses das três forças armadas e é coordenada pelo Ministério da Defesa, pela Aditância da Defesa da China e pela Embaixada da China, integrando a programação de atividades de intercâmbio promovida entre os dois países e os Estados Unidos estão desconfiados. Estão um pouquinho desconfiados, só... Claro que, na minha opinião, não estão só desconfiados. Eles sabem muito bem o que está acontecendo. Me espanta ainda toda essa elasticidade. A elasticidade que os Estados Unidos também tratou a China durante muitos anos é o que me preocupa, né? Porque eles falam que são inimigos, depois não são, depois conversa, recebe e o Brasil, pelo visto, vai ficar nessa elasticidade. Enquanto essa elasticidade ocorre, o Brasil vai perdendo um pouco da sua liberdade. Vamos ver até quando a gente vai ter aí esse avanço vermelho encabeçado pelo Lula, se é que vão fazer algumas coisas, né? Alguma coisa... Já que os globalistas, eles não estão aqui preocupados com a gente. Nunca estiveram preocupados com a população. Estão preocupados com o poder. Talvez seja até meio útil para eles que o Brasil seja aí desmontado, seja um país aí completamente desconstruído dos seus pilares principais para poder ser melhor moldável, né? Ou controlado pelos globalistas. Nunca se sabe. Sabemos que estamos ferrados. Olha só, a presidência da República do Brasil, a conta oficial, falou assim, ó. Presidente Lula sugere grupo de trabalho para acelerar a integração da América do Sul. Maduro acelerar. Quantas vezes eu falei esse termo acelerar aqui, ó. O Lula deu mais uma acelerada depois da ligação do PUT e agora recebe uma dor. Eu falei no meu Twitter. E eles usam o mesmo termo, que não existe termo melhor. O Lula nunca acelerou tanto, não está para brincadeira. E ele tem aí planos para o Brasil que a gente vê, né? A visita aí de militares chineses, navios iranianos. Quem sabe um dia você aí é convocado para uma guerra para defender a Rússia aí na Europa. Quem sabe, né? Nunca se sabe, né? Mas tirando a brincadeira, nunca vi uma situação tão séria quanto essa, tá? E eu estou de olho. Porque até a Globo ficou mais ou menos assim. Porque repórter da Globo é agredida por segurança de Maduro após questionamento. Repórter da Rede Globo, Délis Ortiz, foi supostamente agredida com um soco no peito em confusão durante a coletiva com o Nicolás Maduro. Aí falam que o GSI estava no meio, GSI, já teve outras pessoas que foram agredidas. Não se sabe muito bem. Mas, pelo visto, a Globo já se posicionou no Jornal Nacional, né? Falaram lá que realmente é um absurdo. Só que foram assim, se fosse um governo Bolsonaro, acho que seria fazer até série na Globoplay. Mas você vê que os seguranças do Maduro estão acostumados com o quê? Com o povo 94% completamente na extrema pobreza. Lá eles têm liberdade absoluta de fazer o que quiser com a população. Tem imagem deles passando carro por cima da população, matando as pessoas tranquilamente. Eles chegam aqui no Brasil com essa liberdade já toda exacerbada, aquela coisa assim, né? Que eles estão acostumados lá. Aí chega uma repórter questionando. Eles vão lá e deram um socão no peito dela. Pois é. E aí, lembra que o Bolsonaro falou? Vão sentir falta da gente. Na verdade, estão sentindo mais cedo do que a gente imaginava, né? Vamos lá, a gripe tá pegando, mas a gente tá aqui. Não sei se foi gripezinha ou gripezona, então tô na dúvida. Vamos lá. 20 anos no poder e autoritarismo. Quem é Erdogan, chefe da Turquia? Erdogan, 20 anos no poder. E quem comemora? Parabeniza. Erdogan, o Lula, parabeniza a Erdogan por reeleição na Turquia. Conte com a parceria do Brasil, logicamente. Todos os maiores ditadores, autoritários, estarão ao lado aí do Brasil. E o Brasil estará do lado deles e a gente vai ver aí muitas coisas se desenrolando. Por exemplo, Gilmar Moraes e Lewandowski vão ao churrasco de Lula no Alvorada. Teve picanha? Essa é a minha pergunta, né? Porque provavelmente deve ter, né? Celulares ficam do lado de fora em churrasco promovido por Lula. Com certeza. Vai que vaza alguma coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que a aceleração que eles precisam é de uma neutralização absoluta de conservadores e bolsonaristas o máximo que eles conseguirem. Moraes prorroga por mais de 90 dias inquéritos sobre milícias digitais. Qualquer tipo de grupo, de junção, de coisas no Telegram vai ser aí perseguida para não ter isso. Esse inquérito eu achei que seria usado como arma das eleições. Ledo engano meu, tá? Vamos ler do engano porque não precisou. E por isso ele ainda segura esse inquérito por mais um tempo que for necessário para deixar todo mundo bem aí preocupado, né? Após indicações no TSE, próximo passo de Moraes é tornar Bolsonaro inelegível e caçar Carla Zambelli. Quase que certa a situação. Eu realmente, é Bolsonaro, eu acho que ficará inelegível. E a Carla Zambelli, com certeza aí é uma que eles estão de olho faz muito tempo, né? E a gente fica só observando. Porque a Justiça Eleitoral caça o mandato do deputado Marcelo Crivella, aplica a multa e o torne inelegível. E tem o TRE do CEA, caça a chapa de quatro deputados estaduais do PL e por fraude a cota de gênero, tem até o Carmelo Neto aí, né? Muito bem votado. Eles precisam ter esse controle. Qualquer um que mostre um pouco mais de resistência e não esteja alinhado, aí eles vejam que tem uma preocupação. Não importa a quantidade de votos, tá? Se você pegar a quantidade de votos de Carla Zambelli, do Carmelo, o que for, você vai ver que são muitos votos, né? E aí você vê que essas pessoas perderam o seu voto, né? É o Brasil avançando, acelerando. Aceleração é extrema. Moro pode ser caçado pelo mesmo motivo de Moro de Saia. Selma Arruda, que era comparada com Moro, foi caçada por gastos pré-eleitorais abusivos. Mesma acusação que é feita contra o senador hoje. Então Moro também tá aí. A gente estava falando há muito tempo dele, né? O Deltan. E você vê o que tiver de oposição, que esteja fazendo muito trabalho, muito barulho, né? Eles vão lá e falam, ó, quer saber? A gente já tá até trazendo o Maduro pra cá, né? Dando um soco em jornalistas. Vocês ainda querem ficar de tagarelagem? Nas redes sociais, inclusive. Moraes manda Telegram indicar representante no Brasil sob pena de suspensão e multa de 500 mil reais. Porque os caras meio que desistiram. Eu acho que o Telegram, dependendo de como for, se eles acharem melhor, sai do Brasil. E o Telegram sai do Brasil. E se continuarem com isso, vai aos poucos, né? É bom que aí as pessoas vão acostumando. Quando sai todo de uma vez, a pessoa sente. Então tira primeiro o Telegram. Aí se ela tira o WhatsApp, vai ser meio complicado, mas tira outro primeiro, vai aos poucos, discorde. E aí eles vão avançando, né? Fábio Porchat recua sobre caso o Léo Lins e pede desculpas. Eu errei. Você vê como o sistema está tão bruto que o Fábio Porchat, num lapso aí de sensibilidade e sensatez, falou, não, vamos defender o Léo Lins. Ele é um humorista, quero que ele tenha liberdade de fazer as piadas que ele quiser. E aí, alguma coisa deu errado para o Fábio Porchat, que ele falou, eu errei. E ele recua, porque as coisas estão realmente nesse nível, né? Justiça derruba o afastamento e mantém Jorge Viana na presidência da Apex, aquele que não falava inglês. Trabalhando no setor de exportações, tem que falar inglês. Mas aí a gente falou com o absurdo que era. Mesmo assim, lá está ele ganhando aí, não sei, dizem 65 mil reais. Não lembro o valor aí da posição que ele recebe lá. Mas não fala inglês, né? De teto ao marco, reformas de Temer e Bolsonaro são demolidas sob Lula. Porque eles estão acelerando. Nunca vi. Os caras estão desmanchando completamente tudo em cinco meses. Ou seja, é um projeto muito rápido. Eu, na minha opinião, né? Deixo isso para a vida exclusiva, mas vou citar aqui. Eu acho que o Lula sabia que existia grandes planos por debaixo dos panos em um dia tirá-lo do poder. Então qual é a forma mais fácil de ele conseguir se manter no poder, né? Ao invés de ficar aos poucos, falando, fazendo média, ele quer saber. Zelensky vai à merda, liga para o Putin, manda o Maduro chegar de boa, comer uma picanha, caça todo mundo, e aí ele tem aí uma possibilidade de se manter mais tempo. Na verdade, um tempo indeterminado, né? Claro que existe no futuro aí, vão ter algum bate-cabeça aí. Vamos ver como o Lula acaba por conseguir aí o seu plano. Mas ele vai ter alguns problemas ainda, tá? Não há alíquota definida. Adade, plano para taxar comércio eletrônico, será lançado em breve. Em breve mais taxações para vocês, porque vocês acham pouco, então terão mais taxas. Porque, como eu falei, o arcabouço é uma ideia que você olha assim de longe e fala, até que é interessante. Apenas o que eles arrecadam que pode gastar. Só que aquilo, né? Vai arrecadar muito, vai investir pouco. O dinheiro a gente não sabe para onde vai. E vai aí cada vez mais você pagando mais impostos. E por todo o projeto de comunista, ele... Ah, mas não vai dar certo. Na verdade, dá certo. O que eles querem é que as coisas fiquem complicadas mesmo. Que o povo sofra muito. É igual a guerra na Ucrânia. Eu sempre falo para vocês, ah, você está do lado A ou do lado B? Não. Na minha opinião, eu estou do lado do povo. O povo ucraniano está em condições terríveis na Ucrânia. Se você pegar números reais do que acontece lá, você ficaria pasmo. Assim como existe na Venezuela. É uma situação de guerra, de caos absoluto, pobreza. E na Rússia não é a mesma coisa que uma Venezuela, porém, está aos poucos sendo sancionada pelo mundo e quem sofre é o povo. Você vai ver grandes cenas muito bonitas. Você vê só cenas bonitas da Coreia do Norte, da China. Você não sabe como é a pobreza lá, exatamente, né? Já viu cenas de pobreza extrema da Rússia? Eu não lembro de ter visto. Porque você não consegue enxergar essas coisas, né? Programa para baratear carro será temporário, diz Haddad. Haddad afirmou que os detalhes sobre as medidas para estimular o setor automotivo devem ser divulgados pela Fazenda semana que vem. Mas é temporário. Acho que é temporário. Como eu falei, o Arca Bolsa precisa de taxas. E o economista diz aqui, ó, o Brasil é um país pobre e um bem que custa R$70 mil não é para pobre, é para a classe média. Se baixar o preço para R$60 mil significa que vai dar R$10 mil para a classe média comprar carro. Eu meio que concordo, porque eu sinceramente não tenho condições de comprar um carro zero, né? Deveria. Eu sou um youtuber com mais de 300 mil inscritos, né? Só que é aquele youtuber que fala a verdade demais para participar de qualquer tipo, né? De, vamos dizer, panelinhas ou grupos, né? Inclusive, o print final aqui desse vídeo vai ser um recado para vocês. Deixo por último porque pouca gente assiste até o final e vai ser de bastante aprendizado para vocês se vocês pararem para assistir com muita cautela, né? Novas pandemias poderão ocorrer em breve, alerta diretor do Butantan. Lógico que vão acontecer, porque é algo muito rentável. Então, com certeza acontecerão. Uma coisa que antigamente, na minha vida inteira, eu nunca vi nada do tipo. Mas eles viram que funciona. O povo, ele aceita muito bem e fala, não, a gente não quer morrer. Vamos tomar tudo de graça e com certeza fará muito efeito. Tem até um senador aí deitado na cama. Ainda bem que eu fui validado três vezes. Todo, né, ferrado. Enfim, eu tô aqui. Tô falando. Tive um, dois dias aí de cama. Tava meio ruim, a garganta ruim mesmo, mas tô conseguindo falar hoje. Uma tosse ali, outra ali, mas tá bom. Gene Fonda culpa homens brancos pela crise climática e pede para prendê-los e encarcerá-los. Sempre tem umas pessoas do tipo, uma artista, que vamos dizer assim, olha, você vai ter que defender um negócio meio extrema, que você defende. Lógico que defende. Prenda os homens brancos. As pessoas falam isso e você vê que, eu não sei, eu não sei. Essas pessoas ainda são respeitadas. O mundo tá desse nível aqui, né? Coreia do Norte condena pais e crianças de dois anos à prisão perpétua por ter uma bíblia em casa, diz os Estados Unidos. Eles têm essa informação, por isso que eu falo. Você nunca sabe o que acontece na Coreia do Norte. Claro que o pessoal aqui do Brasil desconfia, né? Mas como alguém dos Estados Unidos sabe disso? Todo mundo não, mas que os Estados Unidos é ruim. Você vê pessoas que nada a ver defenderam a Coreia do Norte. Justiça derruba a lei que proibia banheiros de uso livre em escolas, né? Que aí eles defendem, falam, ah, não. É unissex, né? Então é diferente de banheiro livre que vocês estão imaginando. Não, é um banheiro tem que ter homem e mulher e pronto dentro das escolas. Isso aqui complica. Mas, enfim. O último print, como eu falei, o Abravan Traup, ele postou um vídeo que eu vou deixar aí na tela esse tema aí, né? E ele fez esse vídeo de uma briga. Estão brigando, tá? Todo mundo sabe. Vai entrar bem bloqueado há muito tempo. Já falei lá, a visita dele há muito tempo. Não concordo com ele. Porém, é muito interessante brigas. Porque nas brigas você começa a ver alguns detalhes da direita. Entender por que a direita não fez o seu papel direito e por que ela deu tão errado. E vocês viram que é tudo síndrome Witzel. São pessoas com muita sede ao pote achando que ficariam eternamente em seus cargos. Então, é bastante interessante que você assista com a mente aberta, tirando quem o fala. Eu não concordo com nenhum dos dois grupos já que eu fui atacado incessantemente por todos no passado. E por isso que eu estou nessa situação tão deplorável. Desculpa! Aí as falhas na fala tá meio difícil de falar mas o importante é que estamos aqui quase todos os dias que eu não consegui fazer vídeo ontem. E eu deixei mais de 80 notícias sem citar aqui. Então você vê muitas coisas a gente perdeu aqui. Mas é aquilo. no compenso no vídeo exclusivo a gente dá aquela completada nas coisas conversa mais sério mais a fundo e estamos juntos. Muito obrigado pela visita de vocês. Às vezes tem um ou dois pics por dia se você puder ajudar porque o canal é tirado as propagandas de propósito. Fique à vontade e ajude o canal. Temos o link da Amazon. Clique, navegue, compre qualquer coisa e ajude o canal da mesma forma. Muito obrigado a gente se fala e até mais. isso.